A vítima, Edilo dos Santos, de 45 anos, seguia em uma moto e foi atingida por um veículo cujo condutor fugiu e não foi identificado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A criminalística realizou a perícia no local e, na sequência, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Edilo era funcionário de uma funerária em Pérola do Oeste. A Polícia Rodoviária Estadual de Realeza registrou o acidente.